E fala pessoal, estou trazendo mais um vídeo para vocês, Miguel BR, então vou jogar esse jogo aqui, Roblox, comecei a jogar hoje, que eu instalei agora, pessoal, então se vocês deixarem o like, eu vou trazendo mais vídeos de Roblox, e aqui está chovando pessoal, não sei se aí está chovando, com vocês, não sei o que. Olha que está chovendo, choveu ontem, e choveu antes de ontem. Vou dar mais lagadinha aqui, porque a internet está fraca, pouquinho de nada. E também pessoal, depois eu vou... Aí, se vocês deixarem 5 mil likes, 5 mil likes, eu faço outro vídeo, eu faço um vídeo trolando meu amigo, fingindo, dizendo que o celular dele não pega mais, dizendo um monte de coisa. Vocês deixarem 5 mil likes. Ai, o meu amigo não está aqui não, porque ele foi, ele saiu. Nessa chuva. Vou para casa da volta. E também pessoal, está chovendo que sobe. E também eu trago outro vídeo, é, speed, ficando com 100 de speed, 100 de speed, 100 de speed, 100 de speed, 100, se der. E também eu trago outro vídeo, trolando as mangas e cair. E também, está bem, está bem, pessoal. E meu sobrinho não está aqui, né, meu primo, meu primo, ninguém, ninguém está aqui. Quanto é eu, minha mãe, minha tia, minha avó, e meu sobrinho está dormindo. Eu vou chegar, eu vou chegar mil, mil, mil de força. Mil, 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 mil. E aí. E aí. Ah, a cannon. E aí. Ai, ai, ai Pessoal, voltamos A gente daqui a pouco vai fazer outra pausa Porque eu vou voltar quando eu tiver pra gente Tchau Pessoal, voltamos Já tá 329 Ai, ai, esse negócio vai estar brilhando E você não tá fazendo Ai, ai, ai Eu vou fazer batalha Ai, 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 ai Ai, 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 ai Cheguei a 20, pessoal Cheguei a 20 Se vocês quiserem Se vocês quiserem É Pedir amizade a mim Eu aceito Mas Eu quero 5 mil likes 5 mil Essa é a meta E depois eu trago Fazendo um vídeo Do Tupai Com Minhas primas 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 Eu sou chata e me matou Eu vou deixando o vídeo por aqui E tchau